Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos estar vermifugando as aves, os pintinhos que nasceram esses dias atrás, que completaram 20 dias ontem, e os meus de USB que já tem 60 dias, tem 2 meses. Para você que tem pequena criação e não quer usar o sachê inteiro de 28 gramas, para pequenas criação pessoal, igual como eu tenho, são apenas 4 gramas, que eu vou estar pesando aí 4 gramas, para 12 litros de água. Como eu não tenho muita galinha, não é necessário eu fazer o sachê inteiro. Para você que tem grande quantidade de ave, um sachê desse é para 12 litros de água, para até 100 galinhas poedeiras, que dá para estar vermifugando. Eu vou despejar certinho aí no litro, e vou estar chacoalhando para dissolver mais rápido pessoal, e eu vou estar colocando nas aves, e mostrando para vocês como é que eu faço. Essa é a primeira vermifugação, dá para fazer até 3 vezes no ano, nas épocas mais úmidas, na época de chuva, para combater os vermes, e me acompanha aí pessoal. E aí pipoca, é seus filhos, é? Você não sai daqui de perto? Hum? Quem que foi que você quer? Deixa eu pular o remédio, vai. Vai falar. Vai. 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 Viu aí pessoal, como você viu aí no vídeo, minha cachorra não deixa eu chegar perto dos filhos dela, né? Tomou de conta, ela não deixa eu chegar muito perto. Aí eu estou colocando nas outras 3 que eu tenho em um espaço só, que são 2 frangos e 1 franguinha, que eu separei os 3 que estava batendo no GSB menor, que eu já vou estar mostrando logo em seguida. Aí está a minha escaldorna. Escaldorna eu não vou vermifugar hoje não pessoal, que eu já vermifuguei elas, e eu estou colocando o vermifugo separado por causa disso, que tem o bebedor automático, e se eu colocar no reservatório o bebedor automático, aí vai estar indo para a escaldorna também, o vermifugo. Aí eu preferi estar colocando separado, para vermifugar só as aves. Aí está meus franguinhos, minhas franguinhas GSB, está vermifugando eles também, é a primeira vez que eu estou vermifugando eles. Já estão com 2 meses, né? Já passou do tempo. Estão bem bonitos pessoal, as franguinhas de topete. E ano que vem, fé em Deus, vamos dar umas galinhas bonitas, uns frangos bonitos. E é isso aí pessoal, quem gostou deixa aquele like, comenta como você vermifuga. E é isso aí pessoal, que todos fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí